A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje vai ser sobre um tema que, de fato, até o fim do chur, durante o chur a gente vai concordar sobre isso, se Deus quiser. Um dos temas famosos no mundo, nas prateleiras de diversas livrarias do mundo, sejam elas físicas ou virtuais. O mundo está mudando cada vez mais, mas as prateleiras do mundo cada vez mais têm um tópico, um assunto que ocupa cada vez mais as prateleiras do mundo, qualquer lugar do mundo, um assunto. É um assunto chamado felicidade, simcha, alegria. A Kadosh Baruch Hu criou o homem com uma necessidade de estar satisfeito. E, junto com isso, é, na verdade, um segredo também para a pessoa se transformar, de fato, em milionário. Como assim? Milionário de verdade. Não é estar procurando um trabalho que trabalha pouco e ganha muito. Não é isso, porque não existem milagres. Quer dizer, existem milagres, mas não hoje em dia. Mas é um ingrediente que, de verdade, faz a pessoa se sentir cada vez mais rico, mais milionário. E a gente vai ver exatamente qual que é o tema de hoje em dia. Eu queria começar com vocês. Tem uma Agmará que um pedacinho dela talvez seja famoso, porém tem uma continuação da Agmará que muitos não conhecem e acho que talvez ninguém conheça. A Agmará fala no Tratado de Sanhedrin, no último capítulo da Agmará do Tratado de Sanhedrin, tem muitas Agadotas, o que a gente chama Agadotas, são, entre aspas, obviamente, histórias que a Agmará conta para a gente. E, na página 94A, a Agmará traz um seguinte episódio, que, na verdade, não é uma história, é um episódio que, de fato, aconteceu. A gente sabe que o reinado, antigamente, era dividido no reinado de Israel e Yehudá. No reinado de Yehudá, parte do povo Yehudí, um dos reis, o décimo terceiro reis, chamava Rizkiah. Rizkiah era uma pessoa com qualidades maravilhosas, uma pessoa magnífica. E, quando a gente fala de qualidades maravilhosas, a gente fala sempre, obviamente, na perspectiva da Torá Kudoshai e de Akadosh Baruch Hu. Um homem que fazia a Votatashem, ele próprio, com o Irachamayim, mas, já que se tratava de um rei e não adiantava ele fazer a Votatashem, era necessário que o povo fizesse. Então, era um homem, um rei, que estimulava, estimulou o povo a fazer a Votatashem. Se isso não bastasse, ele tinha um pai, o pai dele já não era do mesmo naipe dele. O pai dele chamava Ahaz. Ahaz era um rei que promoveu algo que, para Akadosh Baruch Hu, é algo desgostoso demais, idolatria. Quando chegou o filho no poder, Rizkiah, ele destruiu a idolatria que o pai dele havia promovido e colocou o povo num trilho novo, no trilho de Avotatashem, do caminho de Akadosh Baruch Hu. Ou seja, o Talmud dá muitos aplausos para esse homem que fez coisas maravilhosas. Porém, diz Agumara para a gente que não só isso, pelo fato de ele ter feito coisas tão boas e ter mudado da água para o vinho que seu pai fez para o que ele fez, não é fácil, mudou o povo. Então, Agumara diz para a gente que Rizkiah merecia ser o que o mundo espera, o que famoso tema do mundo Mashiach. Ele devia trazer a Geolah, assim diz para a gente Agumara. E de novo, se alguém conta isso para a gente, é bonito, é fofo, é Hello Kitty. Quando Agumara conta isso para a gente, quer dizer que essa é a verdade, não é que é bonito. Rizkiah devia ter sido o Mashiach. E a pergunta é, então por que de fato não foi? Diz Agumara para a gente o seguinte, olha, ele merecia ser Mashiach, porém, foi, como diz o narrador do jogo de futebol, na trave. E por que a bola não entrou dentro do gol? Diz Agumara para a gente, veio o Midatadine. O Midatadine é o seguinte, quando a Kadosh Baruchu criou o mundo, a Shem criou o mundo com um conceito que tem leis. Igual que aqui no mundo tem leis, lá no mundo celestial também tem leis. Ou seja, veio o Midatadine, a corte celestial, e falou o seguinte, para a Shem o seguinte, eu leio para vocês. Ele louvou a Shem inúmeras vezes, como a gente conhece muito disso, da onde? Do Terri. E a Shem, ele não salvou o povo. Rizkiah, que é esse rei que a gente está falando agora, o 13º rei do reinado de Eudá. A Shem, você fez muitos milagres para Rizkiah. Por exemplo, ele foi salvo do cerco de Sanjeri, uma parte da história dele, ele estava doente e foi curado, a Shem fez alguns milagres para Rizkiah. Diz o Talmud, E ele não louvou você, a Kadosh Baruch Hu. Tá seu Mashiach? Ele merece ser Mashiach? Doesn't make sense. A Shem teve que concordar com o Midatadine, com essa observação, essa argumentação do Tribunal Celestial, e de fato, o resto é história, Mashiach até hoje não chegou. Agora, linda interessante, pessoal. Talvez, na época de David Améler, não mereciam que Mashiach chegasse, por isso que não chegou. Então, qual a comparação? Se David Améler não chegou e ele louvou a Shem, poxa vida, Rizkiah nem louvou a Shem, então como Mashiach chegará? Então, a Shem falou, ok, pedido, pá, cancelado, sinal vermelho. A resposta, meus queridos, é, tá certo que talvez na época de David Améler, Mashiach não deveria chegar, mas na época de Rizkiah deveria e faltou só um ingrediente, só por isso não chegou. Por quê? Porque Rizkiah não louvou a Kadosh Baruch Hu pelos diversos episódios naturais e milagrosos que a Shem fez com ele. Inclusive, talvez essa parte da Agumara a gente conhece, mas a próxima, algo maravilhoso, diz Agumara pra gente, algo interessantíssimo. Agumara conta pra gente, a gente estava na página 94A, na página 99A, cinco da Pim depois, cinco páginas depois, Agumara falou algo poderosíssimo. Diz Rashi, Ravilel Omer, Ravilel, a opinião dele era a seguinte, Ela é Mashiach L'Israel. Ravilel disse, acabou, não tem mais o conceito de Mashiach pro povo Yaudi. Sério? Diz Agumara, sim, porquê? Porquê? Lama? Shekvara chlubi me Rizkiah, porque devia ter vindo na época de Rizkiah, e não veio porquê, mencionamos, porque ele não louvou a Kadosh Baruch Hu. Então, Halas, that's it, de acordo com Ravilel, não tem mais Mashiach. Rashi diz, que quer dizer que não tem Mashiach, que a Kadosh Baruch Hu vai ter que salvar a gente sozinho. Alguma perda existiu. Por que tudo isso? Pelo fato que Rizkiah não louvou a Kadosh Baruch Hu. Assim está escrito. Faltou Shirah. Interessante. Ele não foi Mashiach. No futuro, de acordo com Ravilel, não haverá o conceito de Mashiach. Hashem terá que salvar a gente. Deve ser que tem algo menos bom nisso. Porque senão não seria um prejuízo. Por que Rizkiah não falou Shirah? Fiquei pensando, eu queria abordar hoje com vocês. O que muda para Hashem, se Rizkiah falou Shirah ou não, se ele louvou Hashem ou não. Shirah é cantar, louvar, yuhu. O que muda para Kadosh Baruch Hu, Hashem tem tudo no mundo. O que muda para Hashem, se ele falou Shirah ou não, para ter prejuízos tão grandes, como a gente viu mencionados pela Agumara? Fiquei pensando, talvez a resposta seja o seguinte. Eu sempre olho que o DNA de tudo está em Bereshit. Paraxá de Bereshit, Sefer Bereshit, é o DNA da história do mundo e da história da Torá também. Olha que curioso. O primeiro passuco do Sefer Torá, a gente conhece o primeiro, o primeiro é sempre o mais famoso, Bereshit Bará Elohim etashamayim veta'aritz. No início da criação, assim traduz Rashi, Bereshit, Bará Elohim etashamayim veta'aritz. No início da criação do céu e da terra, e aí começa a contar como o mundo foi criado. Porém, o Rashi fala para a gente que a palavra Bereshit tem o significado da seguinte forma. Bereshit por Bereshit. Por causa de Bereshit, por ele que o mundo foi criado. Bereshit Bará Elohim etashamayim veta'aritz. Por Bereshit, que a gente vai ver daqui a um segundo o que é, que Hashem criou o céu e a terra. E Rashi traz lá o que é esse Rashiit? Que por ele seria suficiente e por isso que Hashem criou shamayim v'aritz. O mundo inteiro, o globo terrestre inteiro. Diz Akadosh Baruch Hu, o universo inteiro. Diz Rashi para a gente quais são as três coisas que Hashem, por elas, criou o mundo. Hashem fala que Rashi, e Rashi prova isso, quer dizer Torá, ou seja, Bereshit pela Torá, pelo mérito da Torá, para que nós pudéssemos estudar a Torá, por isso que Hashem criou o shamayim v'aritz, o universo. Segundo ingrediente de Rashi diz, por Bnei Israel, Rashi prova, mais uma vez, que a palavra Rashi também se refere ao povo Yehudi, por isso Hashem criou o universo inteiro. Em último, Rashi traz, tem um terceiro ingrediente que também foi por ele que Hashem criou o mundo inteiro, que é a raison d'etre do mundo. O primeiro era Torá, o segundo é o povo Yehudi. Ok, até aqui, make sense. O terceiro diz Rashi que é uma mitzvah. Vou deixar vocês pensarem em 10, 15 segundos, uma mitzvah. Qual seria a mitzvah que a gente colocaria no jackpot que por ela foi criado o mundo? Torá, um, dois, povo Yehudi, e terceiro uma mitzvah. Qual mitzvah? A gente pode pensar e imaginar algumas delas. Mas a única que a gente não pensaria é o que Rashi traz. Acompanhem comigo, talvez agora já tiveram tempo de pensar em alguma outra. Rashi traz Bikurim. Bikurim são as primícias. Bereshit diz Rashi. Pelo Rashi, pelo mérito de Bikurim, das primícias, aquelas frutas que nasceram primeiro, das sete frutas que foram louvadas à terra de Israel, algumas delas, as sete espécies, algumas delas eram frutas. A pessoa traz uma frutinha, a primeira, e dá para Kadosh Baruch Hu. Então, o mundo foi criado, Bereshit, para quem? Para o Rashi. Um, Torá. Dois, povo Yehudi. Três, mitzvah de Bikurim. Sinto muito dizer Torá e Bnei Seel make sense. Agora, pela mitzvah de Bikurim, o que tem de tão importante? E por que justo essa mitzvah, que por ela ela é a vitamina, ela é a razão de existência do universo inteiro? O Alshir, que é um dos grandes comentaristas que viveu no ano de 1500, fala para a gente algo impactante. Diz Rashi o seguinte, Bikurim, Bikurim é simples, Bikurim, na verdade, é a primeira fruta. A pessoa vai esperando nascer a fruta, plantou a árvore. Cada dia ele vai olhar quando vai nascer a fruta. Quando nasce a fruta, opa, um minutinho. Antes de comer, leva para o Beto Amigdash e agradece a Kadosh Baruch Hu. A Shem está falando para a gente que o mundo foi criado com três propósitos. Torá, Bnei Seel e Bikurim. Bikurim, diz o Alshir, representa a Karatatova, a gratidão. Antes de comer, a primeira fruta, aquela que a gente está esperando, a expectativa. Quando vai chegar o pacote do correio? Bikurim era a mesma coisa, só que era com fruta e antigamente não tinha delivery como tem hoje em dia. Demorava muito mais para plantar uma árvore e comer uma fruta. Antes de comer, diz o Alshir HaKadosh, o Bikurim representa para a gente a oportunidade de agradecer a Shem antes de tudo. Ou seja, o propósito do mundo é a Torá, o propósito do mundo é Bnei Seel e o propósito do mundo é o homem agradecer a Kadosh Baruch Hu. Espera aí, mas por quê? Qual o insight que tem aqui? O Alshir disse para a gente que Bikurim representa o agradecimento, mas qual o insight que tem aqui? Por que o agradecimento é um dos propósitos do mundo? O que tem tão grande em agradecimento, ou como a gente fala em hebraico, Hakarat, Hatov, para ser um dos propósitos do mundo? Talvez a resposta seja o seguinte, vamos sugerir o seguinte aqui, que quando a gente reconhece o Tov, a Karata Tov é reconhecer o bom, no caso aqui reconhecer a Kadosh Baruch Hu, ele maiúsculo, a gente não acha que somos nós os protagonistas principais e únicos do mundo. Óbvio que a Shema acha que nós somos muito importantes, repito, muito importantes. Mas a Kadosh Baruch Hu, óbvio que vem em cima. E às vezes, com os nossos atos, nossos pensamentos, e nossas ações, e business, e ideias, e estudo, a gente fala, uau, olha o que eu consegui. A Shema falou, não esquece de me agradecer. Porque quando você me agradece, maiúsculo a Shema dizendo, você está me colocando na equação e não achando que nós, seres humanos, homens ou mulheres, tanto faz, somos tudo no mundo. Eu acho que é isso que ele acha que dizer para a gente. O mundo foi criado com três propósitos. Torá, Bnei Israel e Bikurim, que a gente está traduzindo, conforme o Al-Shekha Kadosh HaKarat Tov, reconhecimento de a Kadosh Baruch Hu ter feito isso e aquilo conosco. Acho que é isso mesmo que ele acha que dizer, porque olha que fantástico, olha que bomba. Tem um famoso Zohar, a Kadosh, que diz para a gente que tem três pilares no mundo. Três pontos que sustentam o mundo. E por eles o mundo foi criado. Israel, Oraita, Israel quer dizer o povo e o dia, Oraita, em aramaico quer dizer a Torá, e Kucháberi Hu Yashem. É isso mesmo que ele falou para a gente, eu acho. Israel, Bnei Israel, Bishvil, Israel, Bereshit por Israel, como a gente mencionou, pelo povo. Dois, olha que bomba, a Torá, como o Zohar, a Kadosh fala para a gente, e é isso que o Rashi fala para a gente, Bereshit, é pela Torá, e o terceiro diz Rashi, o Zohar, a Kadosh, que é Torá, um, dois, Pov Yudi, e três, a Kadosh Baruch Hu. O Rashi acompanha comigo, falou para a gente, Torá. Falou para a gente, Pov Yudi, exatamente a mesma coisa, só que o terceiro pilar do mundo, que é por ele que foi criado o mundo, diz o Zohar, que é Hashem. E Rashi falou que é Bikurim, que representa o que é a Karatatov. É a mesma coisa. Porque quando nós reconhecemos o bom no mundo, talvez esse é o Pshat, a gente está reconhecendo o Hashem, então diz Rashi, de onde Rashi tirou? Que o mundo foi criado por três coisas. Óbvio que ele prova, mas por que justo essas três coisas? Diz Rashi para a gente, é o Zohar. O mundo foi criado, para nós, Eudim, o universo inteiro foi criado. Dois, para que a gente pudesse dar sustento à Torá, através de estudar e analisar ela, que é o que a gente está fazendo agora. E três, para a Kadosh Baruch Hu. Como a gente cumpre o Akkadosh Baruch Hu? Através de fazer a Karatatov. Essa é a novidade. Quando nós fazemos a Karatatov, nós estamos vendo a Kadosh Baruch Hu aqui no mundo. Exatamente o que Rashi disse para a gente. E daí que Rashi provavelmente tirou. Um passo adiante, falando em Akkadatov, um dos personagens da Torá, que se a gente olhar, que tem uma história muito curiosa, chamado Melech Og. Ele aparece na Torá. Og é um rei. Esse rei viveu pelo menos 500 anos. Não na época de Parachá do Bereshito, onde era normal viver 700, 800, 900 anos. Og viveu muito depois. E Og viveu num momento que não era normal viver 500 anos. E Og viveu 500+. E a pergunta é, por que ele teve o mérito de viver tanto tempo? O que ele fez? Dez par? O que Og fez? Qual a vitamina que ele tomou? Então, o Hachamim conta para a gente, e tudo tem resposta natural, obviamente, para o Hashem, o Nagmarah, que Avraham Avinu, e Og viveu nesse momento também, durante a parte dos 500 anos dele, Avraham Avinu tinha um sobrinho chamado Lot. E Lot foi capturado. Avraham Avinu vai, num certo momento, depois que Lot foi sequestrado, por um grupo, salvar de volta Lot, seu sobrinho. Agora, peraí, como que Avraham Avinu soube que seu sobrinho Lot foi capturado para depois poder salvar ele? Não tinha WhatsApp naquela época, e nenhum outro tipo de mídia, e nem, obviamente, Wi-Fi ilimitado. Então, onde Avraham Avinu sabia isso? Diz para a gente a Torá, em Parashat Lechlechá, Perec Yud Dalit, Passu Yud Gimel, o seguinte, vai a vó Apalit, vai a guia de Avraham, veio um fugitivo de guerra, correndo, o mesmo, fazia parte de onde Lot foi sequestrado, saiu correndo para contar para Avraham Avinu, ó, o seu sobrinho, Lot foi sequestrado. E aí, Avraham Avinu foi salvar ele. Agora, preste atenção, quem é esse fugitivo? Dizem os comentaristas para a gente, o fugitivo era Og, esse rei Og. Og viveu, depois disso, mais 470 anos, quer dizer, 500 plus total, pelo fato que ele veio contar para Avraham Avinu que o sobrinho dele, Lot, foi sequestrado, e Avraham Avinu tinha a possibilidade de ir lá salvar ele. Agora, o que que Og fez de tão grande para ter esse mérito de ter uma vida extra, extra large? Simples. Avraham Avinu tinha mais ou menos 80 anos naquela época. Havia Avraham Avinu e sua esposa, essa era a família de Avraham Avinu, não tinha mais ninguém. Ninguém. Único familiar de Avraham Avinu era Lot. Veio um homem chamado Og, contou para Avraham Avinu, olha, aquele seu único familiar, Habibi, foi sequestrado. Imagina a felicidade de Lot, de Avraham Avinu, não que ele foi sequestrado, mas poder ter essa informação para poder salvar o único familiar dele no mundo. Avraham Avinu ficou muito feliz, feliz com isso. Por ter ajudado um homem que nem Avraham Avinu e por Akaratatov, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu também tem Akaratatov, deu para Og, mais 470 anos depois desse episódio, e no caso, Og viveu 500 anos plus. Akaratatov, porque Akaratatov de Akadosh Baruch Hu, por ter passado essa mensagem para Avraham Avinu e Avraham Avinu, no caso, foi salvar seu sobrinho Lot. Akaratatov, ou seja, a gente precisa ter Akaratatov para reconhecer Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu tem Akaratatov no mundo, com pessoas que fazem bem ao mundo e aos sadikim, obviamente. Akaratatov faz com que a pessoa reconheça a bondade que alguém faz para ele e esse apreço é chamado Akaratatov, reconhecer que alguém fez algo bom para cada um de nós. E a pessoa, na verdade, que faz isso e alguém agradece e dá vontade de fazer de novo. E o desgosto que existe de a gente fazer alguma coisa para alguém e não ser reconhecido é muito grande. E sempre que a gente falar da gente é um espelho de Akadosh Baruch Hu, porque o sentimento que nós temos, Hashem, de alguma forma, tem alguma porcentagem o mesmo. Quando a gente faz alguma coisa boa para alguém e essa pessoa agradece a gente, é uma felicidade enorme. E quando nós não somos agradecidos é chato. Para Akadosh Baruch Hu exatamente a mesma coisa. Olha que interessante. Todo mundo, Baruch Hashem, que tem filho, sabe que a coisa mais gostosa do mundo é quando a gente faz alguma coisa, se esforça e eles agradecem a gente, reconhecem isso. Uma das coisas bem chatas é quando se faz e não tem nenhum agradecimento. Óbvio que um pai vai continuar fazendo de qualquer jeito, mas é muito mais gostoso ou mamãe quando a gente é agradecido porque tem um reconhecimento. Talvez um exemplo bem simples que todo mundo tenha passado por ele e vai se identificar é o seguinte, o pessoal manda um presente de surpresa para alguém. Pode ser algo simples, médio, nada muito chique, um bolo, qualquer coisa. E ele fica olhando hoje em dia ainda mais no Whatsapp dele, peraí, será que ele já recebeu? Será que entregaram? E depois passar talvez duas, dez horas, a pessoa já liga para o lugar onde ele recomendou o bolo e fala, olha, vocês entregaram o bolo para o fulano que eu paguei? Ele não me agradeceu ainda. Porque é chato mandar algo de cinquenta, cem reais para alguém não ser agradecido. E é uma delícia quando a gente manda e a pessoa fala, uau, que gostoso receber foi uma surpresa. Isso é a Karatatov. A Karatatov é ser reconhecido por um ato que nós fizemos. E o contrário de a Karatatov é, será que ele recebeu o meu presente? Porque eu nem recebi um obrigado, então talvez ele nem recebeu. Com a Kadosh Baruch Hu é exatamente la même chose, the same thing, la misma cosa. A mesma coisa. Pessoal, escutem só essa história verídica para a gente ver o impacto e o poder que a Karatatov tem. Um senhor chegou para Shlomo Zalman Auerbach e contou para ele que ele foi um patrocinador durante muitos e muitos anos de um kolel de porte alto. Seis estrelas no mundo da Torá. Ele falou, olha, eu fui um patrocinador, Baruch Hashem, eu sei o mérito disso, eu adoro fazer isso, porém, minha situação financeira mudou, está mudando e a preocupação de continuar sustentando essa ishivai, esse kolel, está afetando minha saúde. Eu fui no médico e o médico me falou, olha, é muito estresse para você, não dá para viver assim, então, o médico sugeriu que eu me desfizesse dessa obrigação financeira de suportar para ajudar a ajudar o colelho. A Vilha Shiva escuta isso e fala para ele, sim, como posso te ajudar? Ele falou, orava, eu vim perguntar a opinião do senhor, porque eu sei que é um mérito gigante, eu não queria perder esse mérito, mas eu tenho minha saúde em contrapartida. A Vilha Shiva olha para esse senhor e fala para ele, olha, de fato, é um mérito gigante, eu concordo com o doutor que não dá para viver com esse nível de estresse, importante a gente lembrar isso, não dá para viver com esse nível de estresse, mas eu não concordo com a atitude que o doutor passou para você. Disse ele, Rave, que ideia diferente o senhor tem para mim? Ele falou, eu acho que você tem que continuar suportando o colelho sim. Mas ele fala, olha, ao invés de sobrar salário no fim do mês, está sobrando mês no fim do salário, é muito estresse, eu não consigo. Ele falou, olha, você vai virar, chefe, pegue um caderninho, pessoal, aqui tem um homework para cada um de nós. Pequeno, só a gente vai ver ele. E durante o dia, escreva coisas que a Kadosh Baruch Hu te fez de bom. Por exemplo, chama esse caderno de Sravelha Shiv de caderno de agradecimentos, assim de Sravelha Shiv para aquele senhor. E cada vez que acontecer alguma coisa boa, anota aí. Por exemplo, diz ele o quê? Olha, qualquer coisa. Sravelha Shiv, olha, perdeu a chupeta da criança, e uma criança sem chupeta, a gente sabe como é que é, e achou a chupeta, escreve, a Kadosh Baruch Hu, obrigado por ter achado a chupeta. Coisa simples, foi comprar leite e não tinha leite, estava saindo da lojinha, veio o moço entregar leite, chegou o leite, anota no caderninho. Isso mesmo, criança chegou em casa e teve um elogio do professor, da professora, etc e tal, anota no caderninho. Escreve dois, três, quatro elogios por dia, olha, e na Brachá de Modim para um segundo e pensa, que a Shem decretou uma Brachá inteira, Chachamim, instituíram, Namidá Modim, thank you, a Shem, pense em coisas que tiveram a ver com você, dizendo, Rav Yashiv, para aquele senhor durante o dia. Aquele senhor falou, ok, mas o que isso tem a ver com o Kolel? Rav Yashiv, tudo, faz isso, que Bezat Hashem, você vai ver, que a Shem vai ajudar. O homem conta que ele saiu de lá, começou a se comportar dessa mesma forma e disse com o tempo, obviamente que não foi da noite para o dia, porque aqui é uma história de Hollywood, mas com o tempo disse ele que a história financeira, a situação, o cenário financeiro dele mudou, ele nunca deixou de suportar aquele Kolel. O estresse saiu, porque não dá para viver com aquele estresse, mas o suporte financeiro ao Kolel não foi interrompido. Qual foi o segredo? Sir Avel Yashiv, comece a perceber mais a Kadosh Baruch Hu na sua vida, Habibi. E talvez, o homework para cada um de nós é, olha para quanto que a gente já tem, agradece quanto que a gente já tem, claro que pode pedir, claro que pode pedir, a Shem quer que a gente peça mais para ele, mas não esqueça do Mudim. Uma vez fiquei pensando, talvez na Amidah, Abrahá, onde a gente faz normalmente pedidos, logo antes de falar Baruch Atashem, Shome'a Tefilah. Nesse momento, a pessoa pode e deve pedir qualquer coisa para a Shem em qualquer idioma que ele quiser, que ele entende, obviamente. Logo depois da Abrahá de Shome'a Tefilah, vem a Abrahá de Mudim. Talvez, uma das razões para ser instituído nessa ordem é que a Shem está falando para a gente, olha, pede, o que você quiser para mim? Mas depois de pedir mais, não esqueça de Mudim, thank you, me agradecer pelo que que você, nós e eu já temos. Olha que bomba! Claro que pode pedir mais, claro que deve ter ambição, mas a Abrahá de Mudim tem que vir junto, agradece pelo que você quer a mais, mas não esquece de, peça o que você, que nós queremos a mais, mas não esqueça de agradecer logo em seguida na Abrahá de Mudim para o que a gente já tem. Um caderninho, pessoal, anotar, uma folhinha pequena, ninguém precisa ver isso. Duas, três coisas, quatro coisas simples, que na verdade não é simples. Benefício de Akadosh Barohu não é todo quase que acontece nos nossos dias, no nosso dia a dia, é a Shem. Quase bati o carro, quase levei multa, quase cheguei atrasado, quase é o quê? Uh, a Shem me salvou! Anota no caderninho. Na Abrahá de Mudim para um segundo e fala, a Shem, uau, para si mesmo. Mudim pela lista. Uma das três Amidot para e faz isso. Eu vi uma vez de um Tarmita muito, muito, muito grande. Um casal foi até ele e eles tinham um filho e queriam ter mais filhos e fizeram testes e exames e o Baruch Hashem tudo estava compatível, o marido e a esposa, só que não conseguiam mais ter filhos e a esposa não estava engravidando. o Rav falou, eu tenho uma ideia, mas vocês não vão querer me escutar. Ele falou, por quê? Ele falou, uma coisa um pouco difícil. Ele falou, Rav, a gente veio aqui para escutar o Senhor. Ele falou, se quiserem mesmo, volta outro dia. voltaram, obviamente, no dia seguinte, falaram, a gente quer escutar o Senhor. Ele falou, olha, não pede mais para Hashem para ter filho. Eles ficaram ofendidos, eu falei, Shem, falei que vocês não querem me escutar. Ele falou, não, a gente quer escutar. Ele disse, o Rav fez o seguinte, fala, Shem, obrigado pelo filho que eu já tenho. Agradece a Cador a Jogarohu, sem pedir nada. E de fato, eu conheço, essa pessoa teve depois mais filhos. Qual que é o chato? Fora que a barcada do Rav sempre funciona, óbvio, mas qual que é o chato aqui? O chato até é que quando a gente dá um presente para alguém, um bolo, no exemplo anteriormente mencionado, a pessoa agradece, dá vontade de um aniversário seguinte e dá mais um bolo. Porque por um bolo teve uma grande receita tão grande que, na verdade, em vez de nós darmos o bolo para a pessoa, quando a pessoa agradece, ela está dando de volta para a gente mais do que a gente deu para ela. Quando a pessoa faz o mesmo com a Cador a Jogarohu, ele agradece pelo que ele já tem. Shem fala, olha, essa pessoa agradece tanto, eu quero dar mais para ter mais agradecimentos. Óbvio que não é uma negociação com a Shem, mas o mundo foi criado lá em cima da mesma forma paralela com a qual funciona aqui embaixo. Quando a gente fala de agradecer a Shem, é ver-ba-lizar, não é? E eu di de coração. Nisso, não dá para ser eu di de coração. Ou na Braha de Modim, que a gente verbaliza, para um segundo e pensa nos milagres que a gente mencionou diários, ou para e fala em português. A Shem, muito obrigado por A, B e C hoje. Verbalizar. Você está agradecido? Estou. Rabibi, Rizkia não foi Mashiach porque ele não mencionou, não falou, não verbalizou. Saiu o barulho da voz a xirá dele. Perdeu a oportunidade. Disse Rabilele, como a gente mencionou antes, acabou, não vem mais Mashiach. Tem que ser através de Akadosh Baruch Hu que é outro processo de acordo com ele. Por quê? Porque faltou o ingrediente. Lembrar de Akadosh Baruch Hu naquele momento. E de fato, esse é o segredo para que a gente se torne de fato milionário. ficar mais rico. Porque olha que interessante. Quem é rico? Não quero ficar muito entre aspas aqui, me permitam, judaico aqui. Sei que perquê a vó dá uma definição, mas vamos pensar juntos porque senão a gente já fica um pouco enquadrado, a gente já não aprende nada novo. Quem é rico de verdade? Quem é rico? Tem uma regra de quem é rico? Não tem. Quem é alto, quem é baixo, tem regras mais ou menos. Olha, tal estatura é baixo, alto, para uma certa altura, um peso, já é overweight, o outro é underweight. Mas quem é rico de verdade? Não existe isso. Para alguns, quem tem X é rico, para outros ele é pobre, e daí por diante. Não existe uma escala de quem é rico. Rico, na verdade, é aquela pessoa que ela aprecia o que ela tem mais ainda. Rico é quem faltar pouco para ele. mais rico é aquele que menos falta para ele. A pessoa que tem a cara da toa vai ser milionária. De novo, quando eu aprecio o que eu tenho, eu sou bilionário. Porque, de novo, não existe uma tabela de quem é rico. Rico é aquele que falta zero para ele. Está satisfeito com o que ele tem. Óbvio que pode pedir mais. Mas isso não é tirar uma contradição com agradecer o que a gente tem. Eu já estou satisfeito, e a Shem, eu tenho vontade, eu quero mais. Se a Shem andar ótimo, se não, não por isso eu ficarei infeliz ou menos feliz. Rico não existe tabela. Rico é quem está satisfeito com o que ele tem. Fácil falar, não tão fácil. Hoje a gente está vendo que falar é importante. A Karat HaTov é verbalizar Baruch HaShem o que a gente já tem. Olhem que curioso. Quando, hoje em dia, a pessoa não vive sem celular. Mas o celular não vive sem o melhor amigo do celular. Quem é o melhor amigo do celular? Não somos nós. O melhor amigo do celular é o carregador. Seja ele portátil ou não. O senhor está com o celular acabando, acabando a pilha, a bateria, o que ele faz? Coloca para carregar. Quando coloca para carregar, o celular tem que ficar lá, se não fosse o portátil, na tomada, quietinho, descansando. Na hora que carregar, aí pode usar de volta. Kadosh Baruch Hu poderia ter feito a mesma coisa com a gente. Olha, trabalhou 10, 12, 14, 16 horas, acabou a bateria. À noite, vai ter que colocar o dedo na tomada e ficar parado lá 6, 8 horas sem se mexer para carregar. O que a Shem fez para a gente? Olha que maravilhoso. Um conceito chamado sono. A pessoa adorme, acabou, ele nem percebe, ele adormece, ele não fica inquieto, imagina ele ficar 6, 8 horas com o dedo na tomada para carregar nossas forças? Seria algo dificílimo. A Shem falou, não, eu vou criar o sono. A pessoa descansa, nem percebe, passa rápido, até demais. Não só isso, como a Shem fez com que o sono fosse gostoso, e aquele botão do snooze lá, pessoal, porque toca, mais 5 minutos, mais 5, mais 5, olha como a Shem é bom. Acordar de manhã merece um agradecimento, por quê? Porque poderia ter sido que nem o celular, ficar na tomada lá, parado, 6 horas, imaginem, ficar 6, 8 horas sem se mexer, cada um de nós, com o dedo na tomada. dormir bem, merece merci beaucoup a Shem. Mas não é merci beaucoup, é ver-ba-li-zar. Um passo adiante, olhem só que power. A gente conhece a história de Arashverosh, que teve fila na frente do palácio dele depois que a rei, a rainha Vashti morreu, quem seria a próxima rainha? Tinha fila, todo mundo, Forrester, queria casar com Arashverosh, para ser a nova primeira dama do Império Mundial. Ok. E casar com Moshe Rabbeiro? Como seria? Uau, nem se compara. Arashverosh com Moshe Rabbeiro? Nem se compara. Moshe Rabbeiro é o homem mais famoso do mundo, não só por fama, por naipe espiritual, por impacto do mundo. O homem da Torá Guidochá, ele é o homem da Torá Guidochá, se a gente puder falar assim. Quem casou com ele, se porra. Por quê? Por que que essa moça teve o mérito de casar com Moshe Rabbeiro? Dizraviakov Kamenetsky para a gente, olhem só que power. A Torá conta para a gente. Tzipora foi da água para o rebanho, naquela época era moda dar água para o rebanho, e foi da água para o rebanho, e todo dia ela voltava para casa, vamos exemplificar, seis da tarde. Aquele dia, Tzipora chegou em casa, meio dia, o pai dela, a Torá fala, o que aconteceu? Não tem trabalho hoje? Disse ela, claro que tem, pai. É que eu já fiz o trabalho. Fala, como, peraí, peraí, quem te ajudou? Tinha um homem lá que me ajudou a dar água para os animais, então, terminou o expediente mais cedo, eu já voltei, eu estou livre hoje. História acabou aqui. Não. A Torá falou, por favor, procura aqui esse homem. Tzipora falou, o que que muda? Como assim, o que que muda? Se ele te ajudou, vai agradecer ele. O resto é história. Trouxe esse homem para casa, esse homem era Monsherabeno, e fez uma refeição para agradecer Monsherabeno por ter ajudado a filha dele, e o resto, de fato, é história. Daí saiu o casamento. Que midá? A midá de Akarada Tov de Itró. Se Itró tivesse falado, Arrasá com Baruch, Baruch Hashem, Tzadik, Baruch Hashem, acabou? Não teria Tzipora sido a esposa de Monsherabeno. Por que ela foi esposa de Monsherabeno? Porque Itró falou, peraí, se ele lhe ajudou, chame ele em casa para agradecer de alguma forma, vamos fazer uma comida, um almoço para ele, ele vem e almoça e tudo bem. No almoço saiu o Basra, saiu o Shidur, saiu a oportunidade de ser a esposa do maior homem, talvez, que houve na história da humanidade, que era Monsherabeno. Resumindo, a Karatatov, e o resto é a história. No estágio final do nosso Shidur, meus queridos, se a gente olhar para as Midot, no caso, a Karatatov é uma das Midot, elas funcionam na vertical, nós, com a Kadosh Baruch Hu, como a gente mencionou até agora, e a Shem, com a gente também, a gente falou que a Shem fica feliz quando alguém agradece ele, não que ele precise disso, mas a Kadosh Baruch Hu criou um mundo com um sistema que sim, a Kadosh Baruch Hu agora precisa disso, que o agradecimento faz uma diferença para a Shem, porque uma vez que a gente agradece a Shem, nós reconhecemos a ele. Isso muda tudo, como a gente mencionou até agora. Isso é na vertical. E na horizontal, homem com seu semelhante também é a mesma coisa. Olha que interessante. se a gente for pensar um pouquinho junto, homem ou mulher? Vamos começar pela mulher, por exemplo. Ladies first. A mulher arruma a casa, cuida da casa, seja que ela ajuda ou tenha mocinha, mas indiferente, responsabilidade da mulher. Mulher acaba arrumando a casa. Para quê? Como assim, para quê? Vou explicar minha pergunta. Vai desarrumar daqui a pouco. Quem tem criança em casa, nem tem pergunta. Arruma a casa para daqui uma, duas, depende do tamanho das crianças, horas, vai estar já logo bagunçado de novo. Dá comida, faz comida para a Tchurma. Para quê? Explico minha pergunta. Daqui a pouco vão estar com fome de novo. Faz café da manhã, daqui a pouco, ima que tem de almoço, faz almoço, ima que tem de janta. Ou seja, a arrumação já está pronta para ser desarrumada. A comida está pronta para vir a fome logo em seguida. Lavar roupa, nem se fala. Já logo vai sujar. Se for criança pequena, mais uma vez, logo não, muito rápido vai sujar. Olha que interessante. Meio confuso aqui, hein? E cadê a satisfação? Cozinha para ficar com fome de novo, arruma a casa para sujar de novo, lava a roupa para logo ser sujada e colocada na máquina, suja de novo e colocada na máquina de novo. Cadê a satisfação em tudo isso? Mesma coisa acontece com o homem. É isso mesmo. O homem trabalha, sai, corre atrás da parnaçá, que não é fácil, do sustento, a chama ajuda, mas quem cedo madruga. A pessoa precisa se esforçar. A pessoa vai atrás da parnaçá, do sustento, para que? Amanhã chega mais contas. E ele corre de novo e amanhã chega mais contas. e as contas não param de chegar, elas não esperam. Ou seja, a pessoa corre para cobrir uma conta e logo depois aparece outra. Ou seja, cadê a satisfação? Não é algo que a pessoa vai para um lugar, o objetivo dele é ir para a Disney. Ele foi para a Disney, ele atingiu o objetivo. O objetivo da pessoa é chegar, visitar algum lugar bonito. Ele foi, ele chegou lá. aqui, o objetivo imediatamente depois que ele chega, já de novo, cria-se a necessidade. Seja roupa, seja comida, seja fome, seja sustento. Cadê a satisfação do homem e da mulher? A resposta é o seguinte, obrigado. Essa é a satisfação. Porque para uma mãe que faz o almoço, para uma mãe que lava a roupa, para uma mãe que cuida da criança, que arruma a casa e daí inúmeras outras atividades, podia ficar aqui o dia inteiro falando e não ia terminar, e alguém fala para ela, obrigado, mas não obrigado, obrigado por, seja específico, o almoço estava delicioso, a roupa está cheirando bom, a casa está limpa, isso por si só, mesmo que vai sujar de novo, já dá vontade da mãe querer fazer de novo para escutar esse agradecimento. Mesma coisa com o marido, com o pai, mesma coisa. Ó, amanhã vai ter mais conta, pagar natação de novo amanhã, mensalidade de novo mês que vem, de novo açougue, de novo sacolão, e tudo não para. Cadê a satisfação? A satisfação está em, obrigado por ter trazido o parnaçá para casa. Qual foi a última vez que a gente agradeceu o marido ou a esposa pela parnaçá, ou pela roupa, ou pela arrumação? Um homework, cada um tem que se questionar. Essa é a satisfação desses dois personagens, pai e mãe, marido e mulher, dentro de uma casa. é isso mesmo. Gratidão de verdade da vida, da força para a pessoa. Eu acho que a gente tem o poder de fato de mechaia metim. Isso mesmo. O que é mechaia metim? Baruchatá Hashem mechaia metim. Mara conta que a chave de mechaia metim está única e exclusivamente na mão de Hashem. Talvez fisicamente, de fato, uma pessoa, alô aleno, que faleceu, alô aleno não, faleceu, 120 anos bem vividos, e faleceu, só Hashem pode, no momento certo, reviver essa pessoa. Mas nós temos um mechaia metim aqui também. Quando a gente agradece alguém, de fato, a gente ilumina a pessoa, a pessoa fica feliz, fica viva, fica acesa, ela revive. A Karatatov é o poder de mechaia a metim nas nossas mãos. Pega um razan, mesmo que ele é pago, tem que ser pago, é um trabalho, que ele faz uma razanuta bonita. Fala para ele, olha, não a razanuta estava bonita, especifica, o kadish estava muito bonito. Ele vai falar, sério? O que você gostou? Nunca escutou isso, talvez. E se escutou, merece mais um, da vida. Pega um gabai, que ele trabalha de graça na sinagoga, mesmo que recebesse também, mas ele trabalha de graça, chamando as ali, muito obrigado pelo aliá. Claro, depois que subiu no Sefer Torá, sempre tem que descer, a primeira pessoa que tem que cumprimentar é o gabai, porque foi ele que deu aliá para a gente, a Karatatov. Um funcionário, obrigado pelo trabalho muito bem feito esse ano, não vai custar mais caro. Ah, se eu agradecer, ele vai querer aumento de salário, é o contrário. Muitas vezes, o aumento de salário vem porque a pessoa não sente o apreço. no momento que a pessoa é apreciada, ele talvez se sinta até satisfeito sem o aumento de salário. E com o patrão, a mesma coisa, aqueles que são funcionários, agradecer muito obrigado por ter recebido meu salário em dia durante os últimos meses. É um privilégio. a Karatatov, verbalizar. É isso mesmo. Uma pessoa cabisbaixa, a gente levanta ele através de uma Karatatov. E é a nossa obrigação. Eu tenho um tramit muito, muito grande, escutem só essa, que ele foi almoçar com um familiar do Babassari. Alguém muito próximo do Babassari, já há duas gerações atrás. Ele contou que ficou maravilhado no almoço. Por quê? Eu logo entendi que escutou uma gumará interessante, uma explicação máster em alguma coisa, ou tratando-se do Babassari, o Zohar Akadosh, algum segredo da existência da pessoa, do mundo, alguma coisa, ou pelo menos que a família Babassari é famosa pelo tapete voador. Então talvez contou como foi o antepassado deles saiu voando no tapete, alguma coisa importante. Falou, não foi nada disso. O almoço inteiro, o Rav ficou elogiando a comida. Como a comida está gostosa, como a sopa está gostosa, como está quente, como está com o tempero certo. Esse Rav, depois que saiu da casa do Babassari, falou um minuto. Eu vou voltar lá para perguntar para ele. o que está acontecendo? Pensei que até coisas profundas demais. O Babassari teve, depois explicou para ele. Teve? Agradecer quem fez o almoço, agora eu estou comendo, é o momento de agradecer quem me fez, minha esposa. Pessoal, olha que interessante, a gente está falando de um gigante. A gente pensa que um gigante não se importa com comida, talvez não se importe, mas na hora que come, agradecer a esposa e talvez só comeu de fato para poder agradecer a esposa. Olhem que importante e olhem como sem querer a gente inverte os valores às vezes. De fato, a Karata Tov seja a maior chave que está o nosso acesso de fazer Mechaia Metim. Quando nós agradecemos alguém, olha para o semblante da pessoa, ela muda. Quando a gente agradece alguém, a gente muda a pessoa. Sempre acho que quando alguém vai pedir alguma coisa para alguém, dentro do possível, ele pode pedir por WhatsApp. na hora de agradecer, se não for pessoalmente, tem que pelo menos pegar o telefone e ligar ao vivo. Porque de fato, a Karata Tov é anotar num caderninho algumas coisas que ninguém precisa ver. Antes da Barachá de Mudim, para é agradecer. É na verdade a gente falar para a Shem depois que acontece uma coisa boa, Shem, muito obrigado. Verbalizar em português muda a pessoa e quando a gente agradece alguém, a Shem sempre quer dar mais. Porque é tão gostoso dar para alguém que reconhece a Kadosh Baruch Hu, reconhece quem deu o presente de verdade. E com essa história nós terminamos. Histórias verdadeiras e o nome também. Por isso que ela está sem sobrenome. Heski, assim era chamado menino, Heskel, apelido Heski, ganhou botas de inverno. A história se passa na Europa pré-segunda guerra. Heski ganhou botas de inverno, muito frio e botas novas. O pai dele comprou, trouxe, Heski colocou, foi para a escola, para o Heider com as botas. Ele volta para casa e o pai vê ele usando as botas velhas. Pergunta para o filho, Heski, cadê as botas novas que eu tirei? Ficou apertado, não estava boa. Heski fala para o pai, pai, a bota estava maravilhosa, eu usei ela, mas tem um menino na minha classe, Pini, se eu não me apelido dele, que as botas dele estavam rasgadas e eu tenho uma bota velha que me serve, então eu peguei minha bota velha, eu usei e dei a nova para a Heski. Ok, o pai pensou em reclamar com a criança, mas falou, peraí, se a gente ensina Heski, e meu filho fez um Heski, eu vou ter que pelo menos fingir que eu estou feliz com a atitude. E o pai falou, parabéns, lindo. Pouco depois, o frio era muito forte na Europa, nevando forte, o pai comprou um coat, um sobretudo, um jaquetão para o filho novo. O filho vai para a escola, ele volta um, dois dias depois com um coat velho. E o pai pergunta, mas o que aconteceu? E o filho responde a mesma coisa, Abba, Pini, nem tem coat, eu tenho um velho. O velho esquenta tanto quanto o novo, só que o novo é muito mais bonito, obrigado, mas eu queria dar o meu velho, o meu novo para ele, pelo menos eu tenho o velho. O pai, mais uma vez, morde a língua e fala, uau, parabéns pelo Heski, maravilhoso o que você fez. Duas semanas depois, Heski volta para casa e fala, Abba, eu queria trazer Pini para dormir em casa. E o pai pergunta por quê, ele fala, olha, os pais de Pini são muito, não tem condições financeiras, os dois tem que viajar a trabalho e o Pini vai ficar sozinho em casa e pode dormir na nossa casa. Aí o pai fala, olha, agora já é demais. Você já deu sua bota, já deu o seu coat, aqui em casa, não. Heski escutou, entendeu, que Buda vai é. E, naquela mesma noite, Heski demora para chegar em casa. O pai fica preocupado, lembre que não tinha celular, ele foi procurar Heski no Heider, não estava. Foi procurar ele aonde, qual o próximo lugar? Na sinagoga. Ele entra na sinagoga e vê Heski deitado com o Pini. Fala, o que aconteceu, meu filho? Ele falou, olha, Abba, se Pini não pode vir para casa, eu, Heski, posso ficar na sinagoga com ele para não deixar ele sozinho. Os pais dele saíram de casa, ele não pode dormir sozinho em casa. O pai entendeu isso e falou, tá bom, nesse caso, óbvio, que Pini está muito bem-vindo para vir para casa. Dois anos depois, estoura a guerra e Heski nunca mais fala com Pini, Pini nunca mais fala com Heski e a história acontece do jeito que todos nós já, talvez, conhecemos. Atrocidades, o povo se espalha, infelizmente, mão dos alemães e marchamão e se cram. pós-guerra, anos depois da guerra, Pini se estabelece nos Estados Unidos. Trabalha um businessman. E Heski, em Israel, e Heski viram a ver, senta e estuda a Torá. Um dia, Heski, depois de muitos anos, Heski estava casado, com filhos já crescendo, maiores, um dia, bate alguém na porta de Heski, escuta a história. E com isso a gente termina. E pergunta para ele, você se lembra de mim, Heski? Heski fala, literalmente, e com toda veracidade, não. Me dá uma dica. Pini olha para ele e fala, olha de verdade, olha para os meus olhos. Tenta lembrar do Heder. Heski fala, claro, é você, Pini, quantos anos? Que bom te ver. Nem sabia que você se salvou da guerra. Me conta, senta. E Heski e Pini começam a conversar, Heski mais uma vez, um avrê. Pini, um businessman que morava nos Estados Unidos e Heski, um avrê de Israel. Pini olha para Heski e fala, olha, nós já conversamos bastante. Agora é hora de eu te contar o porquê de eu vim até aqui. Porquê eu vim até aqui. Diz ele o seguinte, porquê você veio? Posso te ajudar em alguma coisa? Ele fala, não, agora é minha vez de te ajudar. Pini falou, eu nunca esqueci da sua bota que até hoje aquece meus pés. O seu coat que até hoje aquece o meu corpo inteiro. A sua cama que até hoje aquece todos os meus sonos e o seu carinho, a sua gentileza aqueceu minha vida. E quem sabe que se isso não foi algo que emocionalmente me ajudou a passar por tudo que nós passamos na guerra. Agora é minha vez de ter a cara do toro a você. Eu sei que você tem filhos, alguns a casar. Dizendo Pini a Heski, saiba que todos os seus filhos que forem casar, custo da festa e do apartamento alai, em hebraico on me, em inglês, ou seja, em português, minha responsabilidade. E a história é verdadeira. E Pini pagou o casamento e o apartamento de todos os filhos de Heski que precisava de uma ajuda. A Karatatov, quando a gente faz, é o efeito bumerangue. A Kadosh Baruchu manda de volta. A gente acha que está fazendo um favor para alguém? A gente, de verdade, está fazendo uma mitzvah de Heski, deixando estar muito feliz. No fim, o mundo é um círculo. E não por acaso que o globo é um círculo, porque tudo acaba se encontrando de volta. Que Bezratashem a gente possa reconhecer a Kadosh Baruchu no mundo. Reconhecer não somente na vertical, mas na horizontal as pessoas que moram ao nosso lado. Ser reconhecido. Mechayá metim com os outros e que Bezratashem a Kadosh Baruchu possa falar uau, é tão gostoso dar para quem reconhece e de fato a Shem fala isso. Quanto mais reconhecermos, mais de fato a Kadosh Baruchu Bezratashem dê para cada um de nós barachá, saúde e tudo do bom e do melhor. Amém. Kini Ratzon. Ótima semana a todos.